Olá, começando mais um Dela Máquina, o canal de algodirismo do Portal Terceiro Tempo. Olha, não é todo dia que a gente recebe um bicampeão de uma categoria tão forte como a Stock Car, que ele já esteve aqui comigo há oito anos atrás, quase, Juliano Lossaco. Prazer em te receber de volta, tudo bem? Tudo bom, é tudo meu. Olha, o Juliano teve uma carreira espetacular por todas as categorias pelas quais passou, incluindo a Stock Car, 2004, 2005, bicampeonato, não é isso, Juliano? Que agora foi repetido pelo Daniel Serra, que ganhou consecutivamente 2017, 2018, está no páreo para 2019. Mas o Juliano Lossaco, ano passado, em 2018, estreou com o pé direito e pé pesadíssimo na Copa Truck e deve fazer agora o campeonato de 2019 também, né, Juliano? Antes a gente vai retomar um pouquinho da tua carreira, é claro que o pessoal tem curiosidade de lembrar algumas coisas que você já fez, mas você está na ativa e essa adaptação ao caminhão, muito diferente essa pegada, essa tocada, né, Juliano? É, o caminhão é muito diferente de tudo que eu já pilotei na minha vida, né, porque a gente sempre ganha fórmula, depois carro, e o caminhão, ele é bem mais alto, ele rola, ele usa o pneu de rua, lixado, Então, ele não é, quase, não é bem lixado, eu vi, mas a tendência, a tentativa é tirar a borracha, né, porque é muito alto, né, e o freio dele é com ar, sistema com ar, não é óleo, igual carro de corrida, igual Stock Car, todos eles querem dizer, então, a maioria dos carros, o freio é muito duro, né, então, e o caminhão é super sensível, é muito sensível, você tem que tomar cuidado, você não trava o freio, então você não pode vir e querer frear a força. Uma patada, né? Então, você tem que frear dentro, mas só encostar, sabe, então, esse jeito... Você encosta e deixa ele rolar um pouquinho, deixa ele... Não, é, você dá uma encostada, daí vai, aí aperta, mas você não pode... Dá uma pancada de uma vez só. É, então, senão ele... Um carro da Stock, por exemplo, aceita muito mais isso. Você vem e dá a primeira porte, né, é muito diferente, mas tudo bem, a gente aprende, né, acho que todos os pilotos que correram de estocar as fórmulas, tem essa dificuldade no começo, pelo que eu conversei com eles, né. Aham, alguém te passou alguma instrução? Como é que foi? Como é que foi a recepção, aliás? Fala o que é o ambiente da data. Quando eu cheguei na primeira corrida, foi em Cascavel do ano passado, e eu conhecia o Felipe Giafone, assim, mais, desde o kart, não conhecia muito os outros, mas só de vista, e quando eu cheguei lá... A pista você estava, obviamente, familiarizado. Eu tinha andado de Stock em 2012, então fazia tempo que eu não andava lá, mas tudo bem, mas eu já sabia para que ela doía. Claro, claro. E até que eu fui no simulador antes, de caminhão, no simulador, para ver a pista, o caminhão, como é que era, mais ou menos, né, para lembrar a pista e ver o caminhão, né. Claro, claro. Mas aí, quando eu cheguei lá, eu estava perdido, assim, né, como é que foi, que marcha, onde freio, não sei o quê, e fui perguntando para todos eles, e todos eles foram me falando, me ajudando, todos eles foram, eu fui muito bem recebido na categoria. Legal. E foi super bom, foi super legal a primeira corrida, né, a gente ganhou, e aí... Estrear com vitória, quer dizer, isso aí é legal demais, né. Aí no pódio... Você ganhou a segunda bateria, né. É, os pilotos falaram para mim, agora não vamos mais passar, chega, não vamos passar mais nada assim. Agora você já sabe tudo, tal, não vamos dar mais brecha, não, porque senão o cara vai... Agora, você depois de Cascavel, né, que você é a primeira que você fez, né, você fez Guaporé. É. O público do sul adora automobilismo, adora tudo relacionado com... Impressionante a diferença, né, Juliano? E é por Copa, a Copa Troca é por Copas, né, Copa Sul Sudeste, tanto a Copa Sul, que era Cascavel e Guaporé, aí depois a Guaporé eu fiz no segundo, a gente, com os resultados, a gente foi vice-campeão. Olha que legal. Já garantiu uma vaga para disputar a grande final. Só os três primeiros de cada Copa que tem... Tem o direito a disputar essa grande final, que é uma geral... Então foi super legal. É, né. Então... Quer dizer, foi um primeiro ano de entrada, mas já bem competitivo, né, que isso acaba para o piloto dando uma motivação muito grande, né. É, a gente conseguiu... Lógico que... Estou aprendendo lá, porque não é fácil, não. Não é uma categoria fácil. E a gente, o problema lá também, a gente, o ano passado a gente começou bem, depois deu uma caída, porque a gente, os patrocinadores que a gente, né, a gente começou bem, depois não conseguimos. E aí, qual é o probleminha, porque acaba que não tem dinheiro para trocar as peças. É uma agilhação. A questão de você, às vezes, é o que falta, muitas vezes, um dos problemas do autônomo que a gente tem é exatamente esse, né. Você, às vezes, não conseguir ter um ano de uma regularidade por conta do que acontece no extra-pista, quando você, eventualmente, não está numa equipe já totalmente fechada em termos de budget, né. Quer dizer, para uma temporada. É, porque a gente precisava... Tinha várias coisas que a gente queria experimentar, mudar o sistema de freio, tentar experimentar uma outra coisa, o câmbio também, colocar outro câmbio, mas tudo tem custo. Claro, claro. O que você andou no passado? Era o Iveco. Era o Iveco, né. Mas uma equipe muito legal e era o dono da equipe e mais dois ajudantes. Então, eram nós quatro só. E um caminhão só, mas o caminhão dele é super... Impecável. É, impecável. Que legal. E ele trabalha muito, trabalha duro. Eu tenho certeza que aquela equipe lá com recursos, a gente tem chance de brigar pelo campeão. E esse é o objetivo para 2019, quer dizer, para fazer a temporada completa e... Então, a nossa ideia é fazer. Está tudo encaminhado para continuar na mesma equipe, tudo igual. Só falta agora ter um patrocinador, que já o contrato foi, eu espero voltar, aquela burocracia... Mas com o nome que você tem, com todo esse histórico aí, eu tenho certeza que a tua presença, ela é muito importante, acho que para valorizar mesmo a truck, por tudo que você já fez no automobilismo, um nome histórico no automobilismo brasileiro. É muito legal te ver ativo aí. A gente se cruzou por muitas ocasiões ainda na Stock Car, eu não peguei aquele teu comecinho, ainda não estava trabalhando aqui com o Milton no automobilismo, 2004, 2005, quando você foi bicampeão, aliás, você foi bicampeão pelas equipes mais vencedoras dos últimos tempos, acho que da história, da Stock, você correu com o Rosinei, né, primeiro, e depois com o Matheus, né? Eu estreiei em 2003, com o Rosinei na RC lá do Meinha, e fiz 2003 e 2004. Isso. E 2003 foi muito bom, já o ano eu estreiei com o pole position em Curitiba. Você tem o negócio de estrear ganhando, como fez na truck, já é uma tradição já vindo da Stock. Ganhei corrida, foi muito bom, mas também a gente teve muito problema. Você tinha feito um ano de light, né, na Stock? Eu fiz umas quatro em Curridas. Tá, tá. E aí no primeiro ano de Stock, a gente teve problemas mecânicos, não foi falta de patrocínio, não foi. Tá, tá, nem batida. De 12 corridas, eu só terminei em 6. Então, quebrou uma coisa, quebrou outra, uma vez bater em mim, sabe, umas coisas assim, então eu terminei em 8º, mas foi muito bom. Claro. E aí no segundo ano eu fui campeão. Aí eu saí do Meinha, e aí eu fui pra András Matéis, que na época era o Medley, né? É isso. E fui campeão em 2005. Quer dizer, 2004, 2005, e os dois anos em cima do Cacá Bueno, que hoje, depois do Ingo Hoffman, com 12 títulos, hoje é o maior campeão da Stock Car, com 5 títulos. Quer dizer, ganhar em cima do Cacá. Que ela já esteve aqui comigo, gravando o 100º programa comigo. A gente falou, inclusive, na ocasião de você, de como era complicado, né, como foi complicado. Ele também é muito jovem na época, né, Juliano? Foi um embate muito grande, né? A rivalidade foi... Como é que foi a rivalidade com o Cacá? É, ele estava... Nesses dois anos, né, ele estava na Action Power. Isso. E era uma baita equipe na época. E ele estava um esquemão também bom, assim, super competitivo. Estruturado, né? E ele era, assim, o cara a ser batido lá, né? Porque ele, né? E a gente conseguiu... Foram dois anos bem apertados, né? É, foi o ano... Estava vendo um retrospecto aqui. 2004, você ganhou com 177 pontos contra 153 do Cacá, né? E 2005, 166 a 155. Quer dizer, foi um campeonato parelho. É, 2005 foi um ponto de diferença. Ah, é? Ah, não, desculpe. É isso, exatamente. Um ponto de diferença. Perdão, vi errado aqui. É o que você falou das equipes. É a equipe que ele... Depois, ele foi para o Meinha, foi campeão. E depois foi para o Danas Matheus. Foi as equipes que eu fui campeão que ele... É. Que são as equipes. Que sempre tiveram uma estrutura muito forte, continuam tendo, né? Você vê o Daniel Fim com dois anos consecutivos. E o Daniel é um piloto que teve uma dificuldade com o próprio Cacá, né? Quando estava com o Matheus, quer dizer, sempre batendo na trave. Mas é difícil você estar na mesma equipe de um piloto top também, né? É meio complicado, né? Tipo, pegar um Alonso da vida, um Hamilton. Por isso que eu dou um grande mérito ao Rosberg, né? Que foi campeão em cima do Hamilton na Mercedes, né? Não é fácil, né? Não é fácil, não é fácil. Você está com o cara forte, né? Mas você estimula também, né? Você está com um companheiro de equipe forte é muito legal, né? É, lógico que é. É bom. É legal quando o companheiro de equipe soma. Quando é saudável a disputa. O problema é quando tem piloto, tem companheiro de equipe que tem que... Que cria clima ruim dentro da equipe. Aí já não é legal. Não funciona, né? Mesmo que seja muito bom, mas... Acaba que não está agregando em nada. Porque fica uma rixa dentro. É legal quando soma. Inclusive companheiros bons, muito bons. Que a gente conversa junto. Vamos tirar dúvida. Vamos ver como que faz para dar para frente. Claro que você quer bater. Um quer bater o outro. Mas, obviamente, se você construir alguma coisa boa para o teu carro, isso pode ajudar toda a equipe. E vocês dois podem somar lá dentro. Sim, nas reuniões a gente conversa com o chefe de equipe. Os dois pilotos. A gente explica para ele o que a gente está sentindo. Então, eu acho que o legal é a equipe está com o ambiente bom. E no Meina, lá no Osneio, é uma família aquilo lá. Então, é uma paz. É uma paz aquela equipe lá. A gente percebe isso. É muito gostoso de trabalhar lá. Você fica super bem, entendeu? Isso que é legal para... Acho que para tudo, né? Não, sem dúvida. Qualquer trabalho. Tanto que a dupla que tem lá, agora voltou o Ricardinho também para integrar junto lá com o Max, que sempre tiveram durante muito tempo juntos. E agora o Daniel. Então, realmente, a gente percebe que é uma estrutura de competição forte, porque são dois pilotos e três, no caso, muito fortes, mas que, obviamente, querem o melhor para a equipe. Queria te perguntar o seguinte. Você pegou a estoque com outro tipo de carro, no começo dos anos 2000 e chegou a guiar. a esses carros mais novos da estoque. Até recentemente a gente se encontrou em corrida de dupla que você estava fazendo. Você fez... A gente tem algumas imagens aí que vocês podem ver. Você correu com o Suzuki, né? Você dividiu o carro com ele. Mudou muito a tocada desse carro novo da estoque, feito pela JL ou, Juliano? É... Não, não mudou muito, assim. Ele era um pouquinho... Um pouco diferente. Uma coisa que eu gostava, eu acho que o estoque cara... O antigo, né? De 2003 a 2008, que eu corri, ele tinha um volante, só para entender, um volante maior, assim. Todos eles tinham. E agora esse novo, 2009, começou, que eu fiz nove, dez e onze, é um volante pequenininho. Tipo um volante de fórmula. Para um carro grande, eu acho que fica... Ele fica diferente a guiada, sabe? Você preferia que fosse um pouco maior. É, eu acho que o turismo tem que ter um volante maior. Eu acho que é bom. Você dá uma traseirada, você fica... O outro, você fica muito... Você fica muito restrito, fica tudo muito rápido, assim. O outro, você fica mais... Isso. É melhor. É uma imitação ao fórmula que aconteceu. O Porsche de corrida. Isso. Porsche, as Ferraris, tudo o volante um pouco maior. Mas hoje em dia, se você olhar, a maioria deles está tipo DTM, tudo o volante pequenininho. É uma tendência, né? É, é uma tendência. Mas, nesse final, você perguntou a diferença de guiada, assim, e isso é uma coisa que eu lembro que era uma direção elétrica, era um pouquinho diferente, assim. Isso. Mas o carro é um pouco mais sensível, assim, no acerto. Em termos de velocidade, mudou muito ou não? O motor era o mesmo, né? Era um V8, um V8, tudo. Mudou mais isso. Mais esse aspecto da dirigibilidade lá que você tem. Agora, você teve também três anos, nós tivemos três anos da Copa Fiat, que você também andou bem pra caramba, inclusive rivalizando com o próprio Kaká, novamente. Foram anos bem legais também, né? Outro carro na tração dianteira, outra pegada, volante maior do que o da estoque atual. Fala um pouquinho desse período da Copa Línea. Foi 2010, 11, 12. Isso. É, 2010, eu liberei campeonato, tudo. Teve, bateu na traga. É, aí, tipo, eu tava liberei no campeonato de Brasília, deu um problema mecânico no carro, larguei em último, porque não achava o problema. Eram rodadas duplas na época, não eram? É, eram. Da Fiat, né? E, depois, larguei em último e vim, na última furou meu pneu, sabe? As coisas que não eram pra ser. Não tinha que acontecer. Mas foi legal. Se foram... É, em corrida... E era muito competitivo, né? Os caras muito próximos, né? É, é. Eu lembro que, na época, eu cheguei a conversar com o Cristian Vittipaulio, né? Que teve aqui algumas vezes também, que também andou junto com vocês naquela ocasião, né? Ah, e eu te falo de um companheiro lá, o Marcos Gomes andou comigo. O Clemente varia andou no começo, depois veio o Marquinhos. O Marquinhos era bem rápido, o Clemente também. Mas eu lembro, eu e o Marquinhos, a gente ia um puxando o outro. Então, eu falo assim, ó, então eu vou, puxo você uma volta, depois você me puxa. Sabe? Isso aí você precisa ter um companheiro... É, quase como a prova de atletismo dos companheiros que vão. Ó, o ciclismo tem muito isso, né? Aquele cara que vai puxando a fila, né? É, que dá vácuo, né? Claro, claro. E dá uma diferença, entendeu? Aí... Os carros andando muito próximos, é importante ter isso, né? E aí, pros dois vagar na frente. Esse trozamento, né? Era legal, né? E o Marquinhos também é um piloto extraordinário, né? Sim, sim. Muito rápido, muito bom. Técnico, né? Aquele piloto que você vê que ele, às vezes, ele está um pouco atrás, mas ele tem uma consistência, né? De ele chegando, né? Ele é quietinho, mas... Quietinho, mas chega. Tem pilotos que são assim, pilotos que, às vezes, eu já cansei de ver corridas. Você fala, bom, como é que esse cara ganhou lá? Mesmo o Thiago Camilo, uma vez, ganhou uma corrida do milhão desse jeito, né? Eu acho que em décimo primeiro e foi tendo... E você precisa ter uma coisa que eu acho que é fundamental no piloto, que eu acho que é muito comum. Eu costumo brincar, dizendo que o tenista, eu acho que tem muito essa coisa mental, né? Que é só ele. Tudo bem, vocês têm o carro, né? A raquete não é um equipamento tão sensível a defeitos, obviamente, como o automóvel. Mas você tem que ter a coisa da mentalização. Um dia bom de descanso, a cabeça legal, é fundamental para uma corrida boa, né, Juliano? Ah, lógico. Você tem que estar bem, você tem que dormir bem, dormir cedo, comer direito, fazer tudo direitinho, porque você tem que estar... Atento, alerta, né? Você tem que estar bala, você não pode, né? Você tem que estar mais ou menos, você tem que estar super bem. Mas da categoria Fiat é uma pena que acabou, porque foi muito legal. E eu comecei no turismo em 94 na Fórmula Uno. Isso, exatamente. Fiat, era de 50 carros, era a Fiat fazia. É um grande cheíssimo, né? É, são categoria igual a mil milhas, que eu acho uma ajuda de ação que também não tem mais. Você fez alguma coisa recentemente com os carros de Turino, de GT, Porsche, alguma coisa assim? Você andou com esses carros ou não? Porsche, eu fiz uma... Em 2017, eu fiz uma coisa de dupla, no Velopark, mas... O Velopark também é um circuito tão travado, né? Parece um cartódromo, né? É complicado, né? É difícil, né? E aí, foi... Mas é um carro legal, né? É um carro bem legal de guiar, né? É uma tocada boa. Aliás, é um carro super rápido. Quando andam no Interlagos aqui, é um ritmo... Desculpe, Velopark não, Velocitar. Ah, Velocitar, aqui em Mojiguaçu. Desculpe, desculpe. Não, não, perfeito. Foi o Velocitar. Que também é estreito, mas eu prefiro o Velocitar do que o Velopark. Aliás, o Velopark vai ser a corrida de abertura da Stock Car esse ano, né? É legal, é legal. É uma pista travadinha e tal. Era para ser um pouquinho maior. Se fosse um pouquinho maior, seria bacana. Acho que seria legal. Porque a reta oposta deles eu acho bem interessante. Tem uma freada boa ali e tal. Juliano, eu queria te perguntar o seguinte. Você esteve recentemente fazendo comentários, inclusive, né? Você fez... Você trabalhou com o... Como é que foi essa tua experiência? Foi legal. Eu achei os comentários... Não é porque você está aqui, não, porque é amigo da gente, não, mas... Muito embasados. Quer dizer, você traduzindo de uma maneira muito clara para o telespectador, né? Você comentou corridas da Stock durante a temporada passada, né? Eu acho que eu fiz em 2014. Fazia umas duas, três. Aí 2015 também. Eu sempre... Vamos dizer, eu estava sendo reserva lá. Então, quando coincide com a Fórmula 1, que daí o Reginaldo, o Sérgio Maurício e o Lito iam fazer a Fórmula 1, que coincidia de... Aí eu ia fazer. Você fazia. Eu fazia com o Linhares, depois eu fazia com o Bruno. Você fez Fórmula 1. Você fez Fórmula 1. Não, Fórmula 1 não. Só a Stock. Só a Stock. Eu só fazia também quando coincidia a data. Entendi. Mas é uma coisa nova. É um pouco assim... É bom porque você está falando uma coisa que você sabe, que você viveu aquilo. Então, não é difícil. De perto, né? Mas é... Tem que tomar cuidado, né? Para não falar... Ah, não sei. A gente tem gíria, tem coisas... E tem o jeito de que... Às vezes tem a maneira... Tudo é muito diferente. Quer dizer, o que a gente fala no dia a dia, batendo um papo entre amigos, é uma coisa. O que você vai falar para um telespectador é outro. O que você escreve, você vai escrever com um certo cuidado. Tem todo esse aspecto para pensar também, né? E das pistas que você... Hoje, do Circuito Brasileiro, quando você falou da Fiat agora, que você andou de Uno lá, tinha muita corrida em Jacarepaguá, né? Dá saudade daquela pista. Porque a maioria dos pilotos que eu conheço, que correram em Jacarepaguá, falaram, pô, é uma pena, porque era um dos circuitos mais legais de todo mundo. Era assim na tua opinião também? Era. Era uma baita pista. Muito prazerosa. Pista longa, assim, sabe? Legal. Muita variação, né? Reta comprida, curva de alta, curva de baixa. Não, a reta da arquibancada lá. Plana, assim, com hora de escape. Por causa do Serrode, sabe? Uma baita pista. E agora a Brasília também é outra pistona que não dá pra acreditar, né? Que não dá. Tá lá, né? Não sabe se vai, não vai. Tá lá, mas não... Tá, mas não tá, né? Quer dizer, como se não tivesse. Tipo, o Rio acabou, né? O Rio não tem mais. A Brasília... Ainda tem uma esperança. E Brasília, inclusive, foi utilizada muitas vezes um anel externo, né? Que é uma opção... Na estoca, a gente só usava o anel externo. Uma opção interessante, né? O Fiat corria na mista, né? Corria na mista. E o ano passado tivemos, na etapa de Curitiba, né? Que foi a corrida do Minion, que foi o ano passado, ano retrasado. Tivemos uma corrida, acho que foi em Curitiba, que tivemos pelo anel externo também. Foi, né? Que o Barrichello acabou ganhando. E o Barrichello, hein? Você imaginava que ele ia se adaptar tão rápido também? O Barrichello foi um piloto que a gente... É um piloto top, né? Daqueles que a gente senta em qualquer tipo de carro e anda bem, né? Não tem o porquê não andar bem, né? Eu lembro ele, em 94, não sei... Na Mami o Milhas... No comecinho do... Não, na Mami o Milhas ele correu com uns Escort RS Cusco. Isso, isso. Tinha uns 750 cavalos. Os carros preparados, né? Traçaram as quatro rodas. Putz, a M3 corria. E eu lembro que eu tava correndo de Audi e eu babava naqueles carros ali. E já, meu, mandando pau lá, virando rápido, é. E ele andou de estoque em 2003, ele fez um teste no carro do André Giaffone. Também andou, virou muito rápido. Eu lembro que ele veio falar do freio. Que achou muito duro perto do Fórmula 1 e o pé do I. O freio que ele... Foi muita dificuldade, né? É, mas virou rápido e eu tinha certeza que quando ele fosse correr, ele ia andar bem. Andar bem. Juliano, você fez uma carreira no exterior também, né? Com monopostos lá fora. Fez NASCAR também, né? Fez Estados Unidos, né? Fez alguma coisa de lá. Mas eu queria que você faça um burguinho de Europa. Das pistas que você correu na Europa, você fez o quê? Fórmula Vauxhall, né? Eu fiz Fórmula Vauxhall na Inglaterra. Depois eu fiz Fórmula Ford nos Estados Unidos, que era a preliminária da Fórmula Indy. Isso. E depois Fórmula Renault Europeu. E aí você pegou vários circuitos lá? A gente corria, a Fórmula Renault é legal porque era só pista de Fórmula 1. Eram as pistas, às vezes até provas anteriores à Fórmula 1. Não, 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 não. Mas eram os mesmos circuitos, tipo Spa... Silverson, Spa. Que legal. Andamos em Monza, Imola. Agora não... Acho que a Fórmula nem andava mais lá. Não, Fórmula 1 não anda. Depois do acidente do Senna, mudou bastante. Hockenheim andou. Hockenheim. É, todas as pistas. Hockenheim, a primeira vitória do Barrichello lá em 2000, né? Com a Ferrari, aquela vitória histórica lá na 18ª. E dessas pistas europeias, qual... Se você pudesse voltar hoje aí pra fazer uma corrida, qual a prova? Uma pista que eu gostei muito é o Donington. Ah, Donington. Donington é muito legal. É Monza, legal. É difícil falar. Spa também é muito... É, acho que todas as pistas lá. Essa magia... Silverson é uma pista muito rápida. Curvas muito... Sim. É a pista mais difícil que eu vejo no simulador, quando eu vou brincar de videogame com meu filho. Eu acho a pista mais terrível. Não sei por que. Eu não consigo ir bem em Silverson. Sim. Não sei por que nenhum. É o meu ponto fraco é Silverson. Mas eu tenho uma coisa assim de achar que a Oruge lá em Spa for Gold Champs é aquilo tudo. Quando você vê a primeira vez, dá um frio na barriga. Inclusive, quando você tá guiando, como é que é? Ou é fácil de fazer, ou é complicado, é só pegar a manha, não tem nenhum mistério grande assim. É um curvão de alta, né? E você vê que não enxerga a saída, mas é a primeira vez e tal, mas depois você já pega a linha, já sente o carro. Porque quando você faz a primeira... Quando você tá entrando na primeira perna, você não tá vendo depois lá. Ela é cega, né? Não, não enxerga nada. Se tem um acidente lá em cima, você não vê. Você tem que ter uma bandeira muito boa ali pra assessorar ali, se tiver alguém rodado, né? Porque não é fácil. E essa... E quando eu fui conhecer a Spa, era... Imagina só, isso não tem cabimento. Tipo, era... Dois treinos, tomada de tempo de 10... Não, 20 minutos. Isso na Renault, na Fórmula Renault. É, então eu já saí pra conhecer a pista, tomada de tempo. Meu Deus do céu. Então eram duas tomadas. Aí depois a coisa é na chuva. Ai, caramba. O que é uma rotina, inclusive, lá. Eu lembro que eu fazia o Rouge, né? Na reta, eu tava tipo em quinto, sexto, não me lembro. E aquele sprayzão, você acelerou tudo. Você tirava o pé, acelerava, tirava o pé. Não sabe onde você tá. Você não tem referência. Não, não. Ali com chuva, eu acho que no seco já é uma pista desafiadora. Imagino eu que numa condição de chuva a coisa não deve ser nada fácil mesmo. Juliano, aproximando um pouquinho do final, mas eu quero ainda falar umas coisinhas com você. Fórmula 1, pra temporada 2019, estamos quase começando aí. Estamos às vésperas do início da temporada. Eu sei que você deve ser daqueles que assiste tudo, quanta corrida, né? Porque a família do Juliano é tradicional. Quem não conhece aqui, o Vinícius, teu pai, que é o Mano Abração, super amigo da gente também, tem uma mecânica especializadíssima aqui em São Paulo. Depois eu vou deixar até o endereço pra vocês conhecerem lá, o Vinícius e tal. Você tem um histórico, uma gente que tem esse moleque que deve assistir corrida. Temporada 2019. Parece que a Ferrari tá com um carro muito melhor que a Mercedes ou a Mercedes tá escondendo um pouquinho o jogo? Acho, eu tenho certeza que a Mercedes... Temporada lá em Barcelona, deixou uma... Eu acho que assim, a Ferrari... Tá com o carro mais rápido hoje. Como no passado também, a Ferrari... Começou melhor, né? É, eu acho que os dois são os dois melhores, mas a Mercedes, eu acho que todos os treinos, sempre andando lá atrás, só no último dia que eles pegaram e colocaram o pneu, eu falo, vamos ver quanto vira. Mas acho que não tomou um décimo nem isso, o Hamilton foi muito perto. Mas eu tenho certeza que vão ser as duas forças da Fórmula 1. Eu acho que a Red Bull... Parece que o motor Honda deu uma bela melhorada, tanto que a Toro Rosso também andou bem, andou para ele ali. Eu não senti firmeza assim de estar... Acho que a McLaren parece que... Fez um carro bem acertadinho, né? Não vai lá na beira do campeonato. A McLaren e o Williams, né? Você vê que a Williams continuou lá, a McLaren já botou as caras. Chegou a liderar dois dias com o Sainz, né? Eu acho que tá legal, mas eu acho que a força lá é a Ferrari e Mercedes. É, devem predominar em 2019, né? Eu também acho, eu acho que deve ser um ano... Mas eu acho que a Red Bull pode ser que dê um começo, mas depois ela vai acertar. É, é. E o Verstappen, o que você acha dele? É aquele piloto para ser campeão no mundo mesmo? É, lógico que é. Certeza. E a... Se tiver um carro vencedor na mão, ele não vai perder a chance. E a equipe tá apostando tudo nele, né? Ah, não, ele... É, mas assim, você vê, por mais que o piloto seja excepcional, você não tem um carro, um motor competente, você esquece, não faz nada lá. Não tem. Não faz nada. A diferença, às vezes, de uma equipe para a outra é muito grande. E a pergunta final, em relação à Fórmula 1, Vettel e Leclerc. O Leclerc parece um piloto muito bom, muito rápido, muito técnico em corrida também. Por exemplo, em 2007, a McLaren teve lá o Loncio e Hamilton brigando ferozmente e o Raikkonen por fora, comendo por fora, ganhando com a Ferrari. De repente, pode acontecer da Ferrari dividir muito ponto entre Vettel e Leclerc e o Hamilton, por exemplo, se beneficiar. Você viu que o novo chefe da Ferrari, Binotto, Matias Binotto, já falou que vai dar preferência para o Vettel. Quer dizer, o cara já deu uma declaração dessa antes de começar o campeonato. É, eu acho que aí, no caso, até do contrato do Leclerc, a gente já deve ter falado para ele. É o seguinte, vamos fazer o Hamilton, o Vettel ser campeão um ano, porque já está na Ferrari, já está precisando ganhar um título. Porque senão vai ficar, senão o Vettel, eu costumo brincar, o Karsuk grava um programa pós-formulão sempre comigo, e a gente brinca muito com isso, falando assim, senão o Vettel vai ficar com aquela fama de piloto campeão da Red Bull, não é só. O que não é legal para o piloto, ganhar por uma equipe só, né? É, mas também tem um porém, assim, a Ferrari, são dois pilotos lá, pagam o salário. O Vettel deve ganhar 30 mil milhões, o outro deve ganhar 3, um. Então, quer dizer, o cara é o primeiro piloto, tem mais experiência, acho que ele vai andar muito bem, vai incomodar. Mas eles devem estar apostando as fichas todas no Vettel, porque é um cara que tem mais experiência, numa disputa, assim. Mas, ele vai indo, entendeu? Sei lá, daqui a pouco ele começa a... A se destacar mais, né? Quem sabe, né? Não dá para saber, precisamos esperar começar. Viu o jogo. Não querendo fazer comparação, porque sempre que a gente fala de Senna, a gente fala, parece que ele está mexendo com outra esfera e tal. Mas quando o Senna chegou na McLaren, tinha o Prost lá já, um piloto campeão, um piloto super top, que era o primeiro piloto em tese da equipe. O Senna chegava já com uma bagagem muito boa, fez um ano de Tollamon, depois de alguns anos de Lotus. Mas ele chegou lá e conseguiu se impor, né? O piloto se impõe desse jeito, né? Ganhando, né? Então, vamos dizer, começa o ano, aí o Vettel bate, faz bobagem quando fez o ganho de prêmio da Alemanha do ano passado. Ganha uma, ganha outra, daqui a pouco ele está na frente do campeonato e não fazendo besteira nenhuma, entendeu? Aí muda até, mas aí eles vão... Eu acho que vai ser um campeonato muito interessante. 2019 tem tudo para ser um campeonato muito legal. Juliano, agora a gente vai mesmo para o final. Eu queria que você deixasse aqui, quem quiser contato com você, o Macacão tem espaço ainda para patrocinar 2019. Quem quiser entrar em contato contigo, você tem Instagram, deixa que vai estar passando aí embaixo para o pessoal ver. É, meu Instagram é G, de Juliano, é G.Lossaco, L-O-S-A-C-C-O. E o meu Facebook é Juliano Lossaco. Tá, pode te encontrar facilmente lá. Pode, manda uma mensagem lá, é aberto no meu Instagram, pode mandar direto lá. Aí você vai entrar em contato com o Juliano. Eu tenho certeza que você vai ter, primeiro, te agradeço imensamente por mais uma vez me visitar aqui na redação do Portal Terceiro Tempo. Sempre um prazer em te receber. Obrigado. Faço votos que você tenha um ótimo 2019. Obrigado. que a tua temporada seja do começo ao final, com a mesma regularidade técnica para você poder mostrar toda a tua competência, que eu sei que você tem e tenho certeza que a Copa Truck vai ganhar com a tua presença lá em uma temporada completa. E para disputar o título, tenho absoluta certeza que você é piloto para sentar e disputar o título com todas as feras que estão lá, com o Giafone, com o Roberval Andrade, que já esteve aqui com a gente também, enfim, com toda essa turma. Pessoal, não é sempre, como eu falei no começo do programa, que a gente tem um piloto, primeiro, bicampeão de uma categoria tão top quanto a Stock Car visitando a gente. E nem sempre a gente tem um piloto convidado nosso, que tem página na famosa sessão que o Fim levou, que é o xodó do Milton Neves. E o Juliano tem uma página muito legal, com muitos detalhes da tua carreira, o teu histórico está todo largo, falando todas as categorias pelas quais você passou. Muitas fotos, algumas que eu tive a oportunidade de fazer do Juliano, inclusive no capacete de ouro lá que você venceu na época da Copa Fiat, do troféu linha, você com o Cacá, com o Popó Bueno, enfim, tem muitas imagens, muito do que o Juliano fez na carreira dele e o que ele ainda vai fazer a partir dessa nova empreitada dele, guiando os caminhões agora da Copa Truck. Juliano, muito obrigado, prazer em te receber, semana que vem a gente está de volta com mais um Vela Máquina, pessoal. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho